...papel, o nome e endereço da minha mãe, depois escreveu em alemão. Rúja, não se deixa pegar, não acredito que nós vamos para um campo de trabalho, do jeito que somos tratados, eu com a minha garrafinha de urina pendurada, tua avó com 75 anos, eu com 78, não acredito, nós vamos para um campo de extermínio. Não se deixa, faça de tudo para não se deixar pegando. Muito bem.